Olha onde estamos! Arco do Triunfo! Olha que lugar lindo! É gigante! Olha essa estrutura, gente! Olha só! Que legal! Olha que gigante! Todo mundo tirando foto! Vamos! Vamos lá! Chegamos! Paris! Nossa! Na primeira parada, espetacular! Estou em pé! Olha só a galerinha se juntando Para fazer um piquenique Curtir um gramado Na base da torre aqui Estamos tirando fotografia E o pai se metendo Oiê! Tinha umas fotos, né? E aí amor, curtindo? Curtindo! Estou curtindo pra caramba Meu sonho desde pequeno Conhecer a Europa Fica assim! Lindas! Estão amortecendo Na França Que horas é agora? 9h30 9h30 Uma hora da manhã Nós estamos comendo McDonald's Porque não tem que comer O último lugar a gente veio comendo McDonald's Porque a gente conseguiu hotel a meia-noite E o drive-thru a gente está a pé Faz menos de 10 minutos que a gente chama o hotel E viemos comer porque estamos sem comer Mas está fechando Já fechou a parte Não deixaram nem jantar Não, nós estamos no drive-thru a pé Mas o carro ficou ali Comendo o carro O problema é que lá no Brasil Agora era a hora que a gente ia jantar Só que aqui está fechando tudo É verdade, no Brasil são São 10h para as 8h E aqui é quase uma hora Ah, graças Passou Sem almoçar Sem almoçar E agora tem que passar Sem almoçar e sem jantar Olha o nosso cartão É de madeira Ecológico O carro Faz outro pneu Eu sou motorista então Os pneus bravos Vamos chegar Eu vou pegar agora Essa família Não é fácil Os caras devem estar falando muito mal da gente Agora que a gente saiu ali Eles Esses retardados americanos Nosso carro é Com 4 cavalos só O cara lá que tem um patinete E aí Como é que está o lanche? Está maravilhoso Nem comemos ainda Só de comer já está bom Batata frita e hambúrguer Isso que nós vamos comer light aqui na França Brincadeira Todo mundo esperando a gente comer uma comida francesa A gente está comendo McDonald's É o que temos para agora né A demanda é meia noite e meia É o que sobrou né É o que sobrou Começamos o dia Tomando um cafezinho aqui no nosso hotel E hoje partiu Disney Sim E aí amorzinha Bora Disney Bora Disney Coração Será que é um café ou um almoço? Nossa Tinha tanta coisa assim ali Eu trocou de pôr no meu nariz Eu trocou o que? Não, meu queijo acabou de cair dentro do café Ah E agora o que a gente vai fazer? Vamos abastecer Assim que eu... Aqui ó, dá uma olhada aqui ó O que diz o combustível que é para colocar Super 95 Super 95 Daí tem... Daí tem por aqui ó Deixa eu ver Eu acho que é esse Será que é? Acho que é Agora SP 95 Esse aqui ó SP 95 Ah não sei, vou perguntar para alguém Mas tem que saber falar francês Mas eu não sei falar francês E o inglês então Mas eu não estou com jeito Desculpa Não... Brasil Não português Para voltar aqui Qual é isso? Por favor Fala isso Deixa eu ver Aqui Qual é isso? Qual? Aqui Aqui Esse Esse Não Esse Mais Mais Esse Mais barato? 6,6 20,6 20,6 20,6 O 95 É esse? Não O 95 então É Vai pegar um papel eu acho Ele é francês Não falo francês Não falo inglês E eu não falo francês Ah o tradutor Vai usar o tradutor É mais fácil Duplo Duplo Ok 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 Obrigado Obrigado Pronto agora já sabemos o que é isso Ah mas antes lá Ah Hector Vocês precisaram de passagem Vai ter que tirar o carro Olha Ei Ai Estou enrolado Não O outro Também A porta do outro Também está aberta Vai E daí ó Aí tu pega Tu pega o aplicativo Deixa eu ver Que eu vou fazer propaganda Ah é Não pode fazer Vai mostrar o cartão aí Olha E daí tu Tudo online É Vou pagar com Com o cartão Ó a senha Deixa eu esconder aqui Aqui ó Vou pagar com o cartão E ele vai descontar Ah não eu tenho que eu acho que escrever Ah aqui ó Eu tenho que escolher Cartão ou dinheiro Cartão Daí eu vou botar o cartão aqui Ó o primeiro passo Aproxima o cartão Tá Aproxima ali Ele tá lendo Mas não tá pegando aqui ó Ih não vai dar Tentou chegar mais Ah não Não foi Cartão Ele tá tentando ler lá Não vai? Não tá querendo pegar Tá Ó Ó Tem que aproximar ali Não Olha lá Aqui mesmo tá certo Tenta encostar nisso aqui ó Vê se vai Não não foi E saiu Ou seja Acho que não vamos conseguir abastecer Eu vou ficar sem gasolina Vamos sentar de novo É Não tem que... Ele... Não o cartão tem que botar ali né Sim Entendeu É Tá certo é isso Mas o cartão não tá aproximado Deixa eu tirar aqui pra dar senha Tendo de lado talvez Ah que coisa Não quer ler Não deu Foi? Ah ó Tá Primeira dificuldade Temos quase sem gasolina Sem combustível E não tá querendo ler Vamos sentar o que é da minha esposa então Vamos lá Vamos lá pegar o da Mari Tenta passar o teu Tava dormindo Tava dormindo Bem na hora boa Tava sonhando já Estamos indo em direção A Disney A União Excelentíssima A Eleninha deitada Também tô quase dormindo aqui E a gente tentando abastecer E as madame dormindo A gente tentando abastecer E não tá dando certo O meu cartão não passou amor Que vocês tão pagarem negativo ali Já descobrimos que é esse combustível aqui só Não estamos conseguindo fazer aqui O outro vai ter que botar teu cartão Vamos lá Pessoal torce os dedos aí Aqui é pra aparecer aí Vamos ver Agora vai Essa é a mulher do dinheiro? É Eu acho Ó aperta o cartão Espera aí O meu Nômade não deu certo Ah, agora foi propaganda agora É Não deu certo? Não deu? Não Não, o meu não deu certo Vai pra baixo, pra cima pro lado Sei lá É difícil Nada ainda Pode falar no cartão Olha aqui o que que tem do nosso lado aqui Motorhome Motorhome Gigante Um dia Um dia nós vamos andar de motorhome Um dia vai ter um, é Um dia vai ter um Poder andar Sai pro cartão, mano? Vai ter que parar a hora e ir atrás Galerinha, no final Conseguimos abastecer Minha excelentíssima A esposa colocou o cartão E nem com o cartão Deu pra abastecer Agora ele tá fazendo a Tá montando lá Saiu o ticket E aí? Quanto é que a gente gastou aqui? É barato a gasolina aqui? Tá louco Gastamos Quanto deu ali? 55 55 euros Tá certo isso? 250 reais Pra meio tanque 500 reais pra achar o tanque Vai por 30 litros Tá louco Tá sofrido, hein? É Vamos lá